Pessoal, muito tem se falado a respeito do valor da aposentadoria por invalidez em comparação com o auxílio-doença, porque depois da reforma da Previdência, em muitos casos, a aposentadoria por invalidez pode ser menor do que o auxílio-doença. Isso causa um problema para aquele, principalmente, que vinha recebendo o auxílio-doença ou até mesmo a possibilidade dele optar pelo auxílio-doença em detrimento da aposentadoria por invalidez justamente visando receber um valor maior. E essa balança entre receber o auxílio-doença porque tem um valor maior do que a aposentadoria por invalidez que tem um valor menor esbarra também na durabilidade do benefício, que muitas vezes muitos segurados preferem receber menos, porém ter um benefício de um caráter mais duradouro, mais permanente. Entretanto, pessoal, isso já chamou a atenção do Poder Judiciário com relação a essa discrepância, porque nós estamos falando de dois benefícios de caráter previdenciário por incapacidade. Qual seria a razão daquele que cobre um evento em capacidade temporária deter um valor maior do que aquele que cobre um evento em capacidade permanente. Ao que parece, inclusive, aquele que vem a cobrir um evento de incapacidade de caráter permanente detém uma importância ainda mais relevante do que aquele que visa suprir as necessidades daquele que fica incapacitado de forma temporária. Muitas decisões, então, vêm se atentando a essa situação. E nós tivemos, nessa semana, uma decisão em um dos nossos processos, nós achamos muito interessante e gostaríamos de compartilhar com vocês, porque o juiz se atentou a um fato muito importante que veio a entender que nós tínhamos razão no nosso pedido, trazendo ao INSS a obrigatoriedade de revisar o valor da aposentadoria por invalidez, deixando de aplicar a nova regra, que é justamente o coeficiente de 60% mais 2% a cada ano que exceda 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos de contribuição para o homem. Então, assim, resumindo, acaba sendo aplicado na maioria esmagadora dos casos esse coeficiente de 60%, deixar de aplicar esse coeficiente e passar a aplicar o coeficiente antigo, aquele que vigorava antes da reforma da Previdência, que era de 100%. Esse foi um caso, pessoal, que a aposentadoria por invalidez era precedida de auxílio-doença. O que quer dizer? O segurado vinha recebendo o auxílio-doença e o benefício foi transformado, foi convertido em aposentadoria por invalidez. E aí, em razão justamente dessa transformação, o INSS reduziu em quase 40% o valor que esse mesmo segurado vinha recebendo. E aí, pessoal, o juiz muito sabiamente aplicou nesse processo o entendimento até se baseando no posicionamento do STJ muito correto de que a DIB, a data de início do benefício que vai ser considerada para uma eventual decadência é a data de início do benefício originário, que é o do auxílio-doença, uma vez que a aposentadoria por invalidez ela foi precedida de auxílio-doença. Então, o auxílio-doença tem uma importância ali com relação a se levar em consideração a sua data de início para eventualmente até reconhecer que esse beneficiário não pode mais revisar a aposentadoria por invalidez porque não considera a data de início do benefício da aposentadoria por invalidez para uma eventual revisão, e sim a data de início do benefício do benefício que a precedeu, que é justamente o auxílio-doença. E aí aquela história, aquele ditado popular que pau que bate em Chico também bate em Francisco. E aí o que aconteceu? Não seria justo o benefício de auxílio-doença servir de parâmetro para uma eventual decadência e também não ser considerado para aplicabilidade da regra de cálculo. Então, se é considerado justamente para se contar para a contagem do prazo decadencial de 10 anos também deve ser considerado para aplicação da regra que vigorava a data de início do auxílio-doença. Nesse caso específico, o auxílio-doença teve início antes da reforma da Previdência. Apesar da aposentadoria por invalidez ter sido concedida em caráter de conversão, de transformação, após 13 de 11 de 2019, que foi a data que começou a viger as novas regras, a nova forma de cálculo da aposentadoria por invalidez. Porém, pessoal, esse juiz falou, olha, apesar que em que pese a aposentadoria por invalidez ter sido concedida após a reforma da Previdência, o benefício que a precedeu, que é o auxílio-doença, ele é anterior a essa data. Então, a aposentadoria por invalidez deve observar as regras antigas e, ao invés de ser aplicado o coeficiente de 60%, deve ser aplicado o coeficiente de 100% em cima do valor que ele vinha recebendo de auxílio-doença. Ou seja, garantindo, assim, uma majoração com relação ao valor do auxílio-doença, uma realidade totalmente diferente daquela que foi aplicada pelo NSS e simplesmente reduziu em quase 40% do valor que esse mesmo segurado vinha recebendo. Inclusive, pessoal, para dirimir qualquer debate com relação a isso, nós temos um tema sedimentado no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é o tema 704, que diz o seguinte, a aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença sem retorno do segurado ao trabalho será apurada na forma estabelecida no artigo 36, parágrafo 7º do Decreto 3.048 de 99, segundo o qual a renda mensal inicial RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de 100% do salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença. E foi justamente esse o entendimento que o juiz, do caso concreto que nós estamos comentando aqui hoje, aplicou no nosso processo. Olha só, esse é um pequeno trecho da decisão, da sentença desse processo. Nesse passo, se quando da concessão do último auxílio temporário em 1 do 2 de 2021, que vinha sendo renovado desde o ano de 2018, o valor da RMI foi fixado em valor que representava 91% do salário de benefício. Não tem lógica o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, permanente, que corresponde a 100% do salário de benefício, ter sido fixado em valor menor que aquele, vez que decorrente da mesma incapacidade anteriormente atestada. Assim sendo, é devido à revisão da RMI do benefício, observando-se os critérios anteriores às alterações implementadas pela emenda constitucional nº 103 de 2019, vez que decorreu de conversão do benefício temporário anteriormente concedido, devendo o INSS fazer a devida correção no valor da RMI do benefício atual. Então, pessoal, é isso. Numa palavra, mesmo que a aposentadoria por invalidez tenha data de início do benefício posterior à reforma da Previdência, 3 de 11 de 2019, mas se ela for precedida de auxílio-doença, o que importa é a data de início do benefício de auxílio-doença para fins de aplicação da regra de cálculo. Certo? Então, se o auxílio-doença é anterior a 3 de 11 de 2019, por exemplo, começo de 2019, 2018, 2017, vai ser aplicada a regra antiga à emenda constitucional nº 103 de 2019, ou seja, 100% do salário de benefício que deu e foi base de cálculo para o auxílio-doença, sendo assim 9% maior do que o valor que aquele mesmo segurado vinha recebendo a título de auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade temporária. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, sempre pedindo para você compartilhar com o máximo de pessoas, que são informações extremamente importantes, úteis, que podem realmente mudar a vida, mudar o valor do benefício de muitas pessoas e beneficiar, assim, várias famílias brasileiras. Tá certo, pessoal? Convidando também você a nos conhecer melhor lá no ocadvogados.com.br, que é o nosso site. Lá a gente tem uma infinidade de matérias para você desfrutar. E também temos o nosso canal do WhatsApp. Você pode falar diretamente conosco, tirar todas as suas dúvidas. Nós estamos aqui à disposição. Será um prazer atendê-lo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho